Oi gente, tudo bem com vocês? O vlog de hoje foi passear em campanha. Eu ia fazer um vídeo separado para mostrar para vocês a catedral da campanha, que é maravilhosa. Mas quando eu cheguei lá, a tia estava tendo curso e eu não consegui gravar muita coisa. Então, eu vou englobar tudo no vídeo. A senhora que aparece comigo, que foi visitar minha tia, chama tia Terezinha. Ela tem 94 anos. Foi um dia de carinho, de conhecimento, de bênção, porque só dela poder estar lúcida e estar com 94 anos, eu acho que eu não chego lá. É muito conhecimento, é muito aprendizado que a gente vive com ela, entendeu? Se você não é inscrito, se inscreve aí, compartilha com alguém. Deixa o joinha, para que eu possa fazer outros vídeos, como esse. Eu quero voltar à campanha. Falei para minha tia que eu vou tentar ir mais vezes lá, por causa da idade dela, entendeu? E para ver ela, que ela fala que eu sou filha dela também. Ela não tem filhos, ela não é casada. Quem cuida dela é um primo meu que mora lá em campanha. Bora lá assistir um vídeo. Beijo grande e fique com Deus. Não esqueça de deixar o joinha. de ver a um próximo vídeo. Nossa, o que é isso? É só chegar de campanha, o marido está aqui, o filho está aqui, olha, eu estou gravando, é só chegar no campo, mas hoje nós vamos ter gente atrasado, o primeiro que eu vou saber é o que eu vou ter dentro do lado, eu vou tentar entrar na Pintetral, que fala de campanha aqui, maravilhosa, vou fazer um outro vídeo para vocês, sobre a igreja, porque não aconteceu esse vídeo, mas estamos chegando de campanha. Ah, que legal, fizeram coisa, eu amo campanha, aleluia, nunca vi isso aqui em campanha, olha aí, sério, eu não tinha isso não, foi que eu levo que está no centro? Não, eu venho para o dirigindo mesmo, sem graça, olha os fader, aqui tem radar de 40, você conhece? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não gravei a entrada, campanha interna que está no Brasil. Eu não sei qual das duas casas ali, daquela branca com detalhe azul, foi a casa que tem as coisas dos escravos. aqui, era da prima da minha mãe, a princesa Isabel. É, era da prima da minha mãe, embaixo tinha... Não, as donas depois disso. Embaixo tinha, essa é a sala que fala, né, chegando na praça Dom Feirrão. Eu vou vir aqui, nessa casa aqui, nesse portalzinho. Mas agora eu vou lá no cemiteiro de um evento errado, faz 2 horas que eu não venho aqui, e vou na catedral. aqui de campanha, que é maravilhosa. Aí eu vou gravar um outro vídeo para vocês, tá? Vou passar na frente para vocês verem. Tem peças planejadinhas aqui. Essa praça é a tradicional da campanha. E a farmácia aqui, ó. Aí da volta, nós entramos aqui na igreja. Esse barucá, parece que eu compro aqui no meu nariz. Não sei com que lado que eu vou entrar, mas eu entro aqui na igreja. E essa é o nosso material. Vou tentar gravar aqui na igreja para vocês, né? Está aberto. Estamos chegando aqui perto da igreja. E aí O que é isso? Que linda Eu lembrei de mim, amor Vanda Dá um sorriso E nós temos consciência Que na sua glória Essa glória é tão excedida No momento Nos após Portanto A imagem africana As simulações antigas Quando uma visita chegar A apresentar aquele consílio Vamos voltar O seu governo automatizado O consílio original Ele ter consciência Da identidade de Jesus Só se mudou do godão É, uai Você não viu na entrada Ela acampou em Cidade da Terra do Tal Brasil? Portugal é ótimo Ficar lá Uma porção de dias É diferente da Disney de Paris? Ah, diferente É muito maior? A cidade lá Nossa A cidade lá O Walter Disney comprou Não sei quantos quilômetros De hectares De hectares De hectares Para fazer a vida E as comidas E as comidas? Ah, tudo bom Tem de tudo Porque na Irlanda A gente não vê A gente não vê arroz e feijão Na Irlanda Se vê muita coisa com batata Ah, é Mas a base é da batata A comida da Europa Mas a base é da batata Não tem essa porcaria Cheio de veneno Que nós comeram Não Não é isso não A batata da Europa É uma coisa muito gostosa Lá não usa os acrotóxicos Porque lá é esprime Lá não tem Tanto Espir Não tem tanto Não tem tanto Lá não tem tanto Mas a gente tenta abandonar Só faz a vida inteira Parece que eu não entendo por gente Estou molhada Aqui Vai trabalhar aqui Assim Agora O negócio de coisa Você promete O negócio Que é É É Você avalia Não Vai Vai Deixa Nossa Pode Obrigado.